A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a um acordo provisório sobre a proposta da Comissão de Criação de uma Autoridade Europeia do Trabalho que fomentará uma mobilidade laboral justa na União, permitindo aos cidadãos e às empresas aproveitar as oportunidades do mercado único e dará apoio à cooperação entre as autoridades nacionais, nomeadamente na prevenção e no combate à fraude e abusos sociais. O acordo será apresentado ao Comitê de Representantes Permanentes do Conselho para a aprovação. Uma vez confirmado pelos representantes permanentes dos Estados-membros, será sujeito à votação final em sessão plenária do Parlamento Europeu. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, propôs pela primeira vez a criação de uma Autoridade Europeia do Trabalho no seu discurso sobre o Estado da União, dirigido ao Parlamento Europeu em 13 de setembro de 2017. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.